É com grande satisfação que declaro aberta a Semana da Família 2012. É um evento extraordinário que mobiliza a pastoral familiar e outros movimentos e grupos de família em todo o Brasil com o tema Família, Trabalho e Festa, que é o mesmo tema que foi aprofundado durante o Sétimo Encontro Mundial das Famílias com o Papa em Milão e que tanto ajudará a cada família a viver melhor a relação com o trabalho sem ser absorvido e estraçalhado pelas necessidades e exigências do mundo do trabalho e também a beleza da festa, do encontro, especialmente no dia de domingo, em casa e reservando um tempo para juntar a família, junto se frequentar a Santa Missa. Eu imagino que esta Semana da Família deverá ter duas direções. Uma de reflexão nos grupos, de aprofundamento desta temática do trabalho e da festa que a família pode viver e da maneira melhor para viver o trabalho e a festa. Do outro lado, uma outra direção serão momentos públicos, mesas redondas e outras atividades públicas para que a Igreja possa tornar-se realmente uma fonte de luz, de irradiação, de uma sabedoria divina a respeito da família, do trabalho e da festa para toda a sociedade. Quero desejar a todos uma boa Semana da Família, com muito empenho, com muita dedicação, com muita generosidade e Deus abençoe você, meu caríssimo amigo, minha querida irmã e todas as famílias brasileiras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.